Música Meninos e meninas, meus amigos do Youtube, tudo bem meu povo? Galera, começando mais um passeio por Palmas, a capital do Tocantins E hoje galera, vou trazer pra vocês um vídeo muito legal, muito legal, viu? Hoje eu vou mostrar pra vocês a 1106 Sul Sabe qual que é essa quadra? Essa daqui, ó Antiga 112, vocês lembram da 112? Olha aí, 1106 Sul Bacana, hein? Dá um rolezinho aqui por dentro, vou mostrar pra vocês aqui Pra quem conhece Matar as Saudades, né? Pra quem não conhece, aproveitar e vai conhecer Hoje eu vou fazer o contrário, vou começar pelo meio, depois eu vou pelas viradas Tá bom, vamos inverter hoje a ordem aí Pra galera Matar as Saudades aí da 112.106 Sul Hoje é segunda-feira, dia 18 de março, o ano é 2024 Tá bom, registra aí Olha aqui, bacana Olha aqui, bacana Dá um rolezinho aqui de Uns 15 minutos, 15 a 20 minutos aí Pra gente Matar as Saudades, né? Faz um bom tempo que eu não ando por aqui também Olha aí, as hortas comunitárias Eu já aproveito e mato a saudade também Essas câmeras GoPro, elas têm um problema muito sério Todas elas Que é a questão do superaquecimento, né? Esquenta Se você gravar com elas aí, ó Uns 30 minutos direto, ela esquenta e desliga sozinha Olha a feira aqui Deixa eu dar uma entrada aqui, vai mostrar pra vocês um pouquinho da feira Pra quem tá com saudade aí de ver a feira aí da 112 Olha aí que bacana Fechado ali o portão E nada não, a gente mostra por fora mesmo, né? Essa feira aqui, se eu não me engano Parece que é dia de quinta-feira, à noite Que acontece Inclusive eu tô vendo pra vocês aí, né? Uma playlist de feira Falei que ia fazer, ainda não deu certo Mas uma hora dá certo Olha lá, a feira dá 112 Bacana demais, hein? É coisa boa, né? A gente rever Os lugares pra onde a gente já passou Que faz parte da nossa história Isso é tudo de bom Isso é tudo de bom Mostrar um pouquinho ali daquela parte dali De cima Começa lá pela primeira rua Hoje eu vou um pouquinho mais rápido, galera Porque eu quero mostrar mais pra vocês Aí se eu for devagarinho Não dá pra mostrar muita coisa Deixa eu aproveitar Já dar as boas-vindas Aos novos inscritos Agradecer aí pela inscrição Tá bom? Pra ali não tem saída Então eu vou entrar por aqui Pra gente aproveitar o máximo possível Muito obrigado aí pela sua inscrição Você menino Você menina Tá bom? Sejam todos bem-vindos 1106 sul Antiga A-112 Olha que bacana Só aqui no canal do Carlos Moreno Que você vê isso, hein? Canal que mostra Palmas A capital do Tocantins É uma pena que a gente não possa mostrar tudo, né? Senão seria Seria muito legal Poder mostrar tudo Detalhe por detalhe Rua por rua Será bacana demais Mas não dá, não dá, né? Fazer o quê? Tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês Tá bom? O cruzamento é muito importante Tomar muito cuidado Porque São os lugares onde mais acontece acidente, né? São os cruzamentos aí Então Sempre estar muito atento Principalmente se você estiver de moto Aí Aí, meu amigo Cuidado redobrado Tá bem que tem bastante sombra por aqui Eu acho que a câmera hoje não vai esquentar muito, não Espero que não Espero que ela aguente até o finalzinho da gravação Estamos de volta, galera Deu um pequeno problema aqui no cartão aqui Mas já estamos de volta Vamos continuar a nossa gravação então Acabei de falar aqui Que a câmera podia esquentar A câmera apresentou aqui um probleminha Mas já estamos de volta Vamos lá Continuar a nossa gravação então Simbora De 112 Agora eu acho que vai tudo bem A câmera Apresentou um probleminha aqui de configuração Epa, papai Quase, quase, hein? Quase que eu comprava um terreno E cena triste de ver, né? Pessoa catando coisa no lixo Muito triste ver essa cena, né? Infelizmente Que é por lá a gente ver essa cena Olha aí Bom demais Matar as saudades Deixa eu aproveitar pra pedir pra você Que tá assistindo aqui pela primeira vez Os nossos vídeos, tá bom? Dizer pra você que nós Estamos aí com um projeto de mostrar palmas E o Tocantins para o mundo, hein? Esse é o nosso projeto aí Por enquanto nós estamos só em Palmas Já temos alguns vídeos de outras cidades Como por exemplo Luz e Mangues Já mostrei Luz e Mangues, né? Já mostrei também Esqueci o nome do lugar ali Onde tem a barragem E a gente tá com a pretensão De mostrar as outras cidades Aqui do Tocantins Olha só uma passagem Que a galera faz aqui, ó Bem bacana Vamos voltar por aqui Tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo Já te convido pra Pra se inscrever aqui no nosso canal Lembrando que a inscrição é gratuita Você além de não pagar nada Você ainda ajuda a gente muito Se você puder curtir Comentar Compartilhar Melhor ainda Muito bom E a gente só agradece, viu? E a gente faz assim A gente fica dando uns rolezinhos aí Por dentro da cidade Mostrando pra vocês A evolução, né? Da capital A capital é uma capital jovem Então tá sempre Aumentando aí o número De pessoas De casas De comércio Enfim E a gente tá gravando aqui Pra acompanhar esse crescimento E mostrar pra vocês Aqui na telinha do YouTube Essas ruas Ou alamedas Que aqui não são ruas Alamedas, né? Que fala Elas têm esse sistema aqui O famoso pega-ladrão Não tem saída A ideia é Caso alguém Fuja da polícia Não tem como sair Essa é a ideia Não sei se dá certo Mas é a ideia, né? Aqui a gente tem que tomar Bastante cuidado Porque tem muita areia Na pista, né? Na rua E nessas esquinas aí Nessas Olha, na hora de fazer a curva Olha, tem de areia E você não presta atenção Que você acaba caindo Vou gravar mais só um pouquinho aí Porque o vídeo já tá ficando grande A câmera já tá esquentando Então, vou que eu já passei nela direto Agora eu tô passando aqui Mostrando os pedacinhos Que eu não mostrei aqui Das alamedas, né? Alamedas Eu sempre quero falar rua Mas é alameda É porque eu moro ali na região sul E a região sul é rua, né? Aqui é alameda Então eu não tenho o costume De falar alameda Ai, ai É assim mesmo A gente acostuma com o tempo Agora eu vou entrar aqui na próxima alameda À direita Pra gente mostrar mais um pouquinho Da parte interna E a gente finaliza o nosso vídeo Já deu pra matar a saudade, né? Já mostra o nosso bastante coisa Só entrar aqui Que tem uma pracinha aqui Bem bacana Pra gente mostrar Mostrar pra vocês aqui Olha aí Olha aí que bacana Pracinha aqui na parte interna da quadra Galera Bater um papo aí De tardezinha Fazer um lanche Jogar um baralho Um dominó Curte, né? Aproveitar Os pit dogs aí Pra galera lanchar Casa de esporte É isso aí É isso aí Esse é Palmas A capital do Tocantins Passando aqui na outra parte da feira Que eu não tinha passado ainda Olha aí A outra lateral Que eu não tinha mostrado pra vocês E é isso aí Caminhando ali pra saída novamente Pra gente finalizar o nosso vídeo de hoje Eu quero aqui Já desde já Agradecer a você Que assistiu até o finalzinho Dizendo muito obrigado Mais uma vez Reforçando aí o convite Pra você se inscrever No nosso canal Se você gosta de conhecer lugares Cidades Se você gosta desse tipo de conteúdo Você está no lugar certo Tá bom? Aproveita Se inscreve Curte Comenta Compartilha Tá ok A gente agradece Lembrando que a inscrição é gratuita E você ainda Ajuda e muito Grande abraço Um beijo no seu coração E até o nosso próximo vídeo Valeu galera Obrigado aí por assistir os meus vídeos E até o próximo Valeu Tchau Tchau